Foi-se o tempo em que o preço da banana era sinônimo de alimento barato. A oferta diminuiu e com isso o valor pago pelo quilo da fruta na região metropolitana de Porto Alegre aumentou em mais de um real na comparação com o ano passado. Mercado público, lugar para comprar fruta com preço baixo. Mas por aqui o quilo da banana custa cinco reais em uma banca e seis reais na outra. Em setembro, o quilo da banana ficou 7,14% mais caro e desde o início do ano o reajuste já é de quase 35%. É por isso que para o consumidor a expressão preço de banana está mudando de significado. A gente compra para o cara de criança, né? Até obrigado. Não que queira, mas dinheiro é um quilo de banana. Na verdade eu moro na terra da banana, onde todo mundo planta banana. Eu não pago pela banana, eu tenho banana em casa. Muito caro. Dá para comprar? Não, não dá para comprar, tem mais barato por aí. O problema é que na Seasa já não tem banana para dar e vender como antes. A oferta diminuiu por causa da geada nos estados produtores, como Santa Catarina, São Paulo e Minas Gerais. E com isso o preço aumentou. A caixa de 20 quilos da Caturra, que no verão custava de 12 a 15 reais, agora vale 40. Nós podemos dizer que não havendo oferta suficiente, os preços disparam. E é o que aconteceu, porém lentamente, desde junho até o momento, até outubro. Segundo o núcleo de pesquisas econômicas aplicadas da URGS, o preço médio da banana nos supermercados é de 4,80 reais. Em setembro do ano passado, custava 3,30 reais. Mas para o coordenador do estudo, nem sempre vale a pena substituir a fruta por outra. O consumidor tem que analisar qual é o preço da outra fruta que vai ser trocada. Se for maior do que a banana, quase que não vale a pena. Então, continuar comendo banana, mesmo que não é preço de banana. Mesmo assim, dá para economizar. A geada deixa a casca mais escura. O consumidor acaba procurando a mais clarinha, que também é mais cara. Só que esse atacadista garante. Banana engorda e faz crescer, não importa a cor da casca. O fator da geada é isso aqui, como vocês estão vendo aqui, ela escurece a casca da banana, por causa da geada que deu. Então, por causa desse problema, a gente está buscando uma banana em Minas Gerais, Janaúba, que é essa aí. Ela é clarinha, tem mais qualidade, no sabor não tem diferença nenhuma.